A bola vai para o gol, mas não vai valer. Rústico. Está marcado o impedimento. Corretamente marcado. Rústico. Mas o Palmeiras está crescendo cada vez mais no jogo. E na medida que o tempo vai passando, já são 23 minutos. E o Rony já estava pronto para dar a caminhota. Está marcado. Não deu caminhota. Eu sou fã. Não tem jeito.